Ela se me trama se... Como? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau Toma! Música 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 Iê, malha, laki, corra, e lê, malha Dâ que me cobram a kalai Kunde manangi, a ragambi, mada wat sí râne Kunde manangi, nangi, nangi, a rasai, mada wat sí râne Mabu lenor, bau bassovi, basi Mabu fikir kubaba dae Aya, boss Sim, sim, sim Sim, sim Mati, colap Tempo, já, sepatu, ve No, 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 no Kan coba ngaha ngaha kente He Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Semoga maka lain Aya, boss Kone menangi-nangi Orasai Matawat sirangani Kukuru Kone menangi-nangi Orasabi Matawat sirangani Kukuru Não tem nada, não, não Não tem nada, não O que é isso, Mitra? Goi, é só me derrubar, é só me derrubar, é só me derrubar É só me derrubar Não sabe, não sabe Com visita Gaby Gaby É só me derrubar Tem a bolita, tem a bolita Então não sabe Vagir chamarra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL